O que é que a nossa torre está ali? Ok, a nossa torre está ali. Achas mesmo que aquele tesouro todo está à nossa espera no meio de um raio do mercado? Ah pois, isso seria de loucos. Mas já vimos coisas loucas antes. Pois vimos. Vamos lá. Viver encontrada, que vend seu produto na hora. É que é uma torre está ali. Quanto faz? Você não usa as pastiches como essa pome? O que é isso? Wow! Hey! Hey, Sully! Olha quem voltou! Ei, sabes o que mais? Depois disto estar acabado, vou arranjar um campo. Se irmos disto sons e salvos, eu é como o raio do campo. Posso chamar-me Beatle? Claro! Como vende a corazón? Quatro mal, eu vendi a plupart de minha mercandise. Eu te vi tanto, no meu amor! Obrigado. Como é que vai? Eh bien, eu vende a uma nova nova de meu filho. De boa nova, eu espero. E por favor? Ah, por favor! Eu sou muito feliz. Hum, você tem razão, eu tenho a mesma bota. Ei! Atenção! Ah! Contenderá! Ei! Olhe para isto! Aquela janela ali está partida! Ei, Sully! Acho que dá para passar por aqui! Também acho! Porra! É uma grande queda! Ah! Tudo bem aí atrás? Vai ao teu ritmo que eu vou ao meu! Sim! Pelo menos aprecias a paisagem! Ok! Vejamos o que há por aqui! Ah! Uau! Este lugar está em muito melhor estado do que as outras torres! Fica mesmo no centro da cidade! A insignia do Edward England, tal como o mapa dizia! Então o que é que procuramos? Boa pergunta! Tchau! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?